Ouvir buzinheiro, olha esse ganho siena aqui, show de bola, né? O cara trabalhando na rua, taxista, vai tocar a buzina original, tá lá o soneca na frente sem escutar, e aí não dá. Vou te contar uma coisa, viu? Marítima dupla é o que tem de melhor aqui, pra você tirar o cara da frente, pra você dar aquele alerta de segurança, pra você ser ouvido. Vamos lá? Toca aí, buzineiro! Buzininha chocha não, cara. Vem na sua buzina por uma marítima dupla aqui, ó, que nem essa, vem?